É verdade que tu quebrou aquele cano ou o Leandro? Eu não, é a suíte aí, velho, não? Mas como que tu quebrou ele? Como que tu quebrou o cano? E cano, minha gente? Você tá falando de cano aí, eu não sei nem... Meu Deus, gente, eles falam de cano aí, eu não sei nem... Então você quebrou aqui cano, mas não deu não? Centro com caberudo Ah, aqui é modo smoke aqui, ó Aqui que eu vou ensinar uma técnica Já entrou? Peraí, deixa eu entrar, calma Tem cinco no teu centro, né Leandro? Égua? Quem pediu o centro foi o caveiro, vou logo avisar O cara vai passar ali e vai tomar uma bala na mente, ó Três, dois, um... É, não passou Opa, passou e não tomou Ih, foi mal, cara Vou ficar aqui então esperando esse carinha Eita, errei Vou comer o kit ouro da ostentação Ai, comer o quê? Tô do outro lado, Leandro É o kit ouro da ostentação Olha o cara parado ali Que bom, hein? Ele tá vindo aí, Leandro Tem um na esquer... Não, é vindo aí pra ele Passou por mim aqui Não, não entrega o miséria não, caveiro Entrega o miséria... Eita, porra, tô meando Ah, é... Papa mesmo Papa mesmo Oxe, eu fui tentar ajudar, tu ia morrer com... Cacete, volta aqui Ali, ó Ajuda mesmo, tá bom A pessoa vai ajudar o cara Tá vendo... Assim que a gente tiver as amizades Se tivesse uma guerra morrendo Ele prefere... Sai família Sai família É, o orgulho Tem mais um... Né? E a minha medalha de honra Na guerra Não conta não Não, não, não Tem ninguém por aqui que eu tô ligado Caraca Ah, eu acho que tá aqui, né, B, ó Ah, cuzão, cuzão Tá onde, tá onde? Boa, caveirudo Tô vendo ninguém também Vou lá pro B Tô rodando aqui igual barata aqui Não, eu puxei a faca pra ele Aí ele puxou pra mim também, né? Eita, ó, tá aqui Agora ele pegou a caixa Tá aqui, aqui Eu não sei aonde é aqui Mas tá por aqui Tá por aqui O som tá muito baixo Pera aí Eita, tem isso Eu acho que... Onde é, onde é? Acho que eu deixei o som... Hã? Tá por aqui, véi Matou por ali Então deve tá por aqui Ué, que na base aqui não sobra nada Ah, já tá lá no esgoto Alguém tá no esgoto? Não, eu tô aqui Tô bem pertinho aqui Vamos me dar? O esgoto Vou dar uma de rato Ai, meu deus, véi Onde? Vai plantar? Tá aí, tá na A Tá na A Tá na A Vai plantar na A agora Dá uma cheirada lá Chegada lá Aí, olha aí Eita porra Eita porra Eita porra Meu deus Caralho Tem que imitar, caveira Tá no bomb, tá dentro do bomb Passou agora Vai no shift Tá dentro do shift Aí, ó, aí, ó É tua, caveira Abre o cu Vai, caveira Vai, caveira Vai, caveira Ai, caveira AAAAAA Ai, meu deus É, cara É, isso Eu passei na lática do... Vamos vingar a sua morte, caveira Vamos vingar agora Nesse daqui Passa 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 Tem aqui Tem aqui, tem aqui, tem aqui, ó No ar, viu? Se quiser me ajudar aqui, já pode Olhando aqui no... No esgoto Tem aí, caveira Caraca, já tem uns três no esgoto Boa, caraca, caveira Caraca, caveira Segura, caveira Agora Ah, tá... Tem a C4 aqui Só de ver, esculpe, não acredito Ah, morri Caraca Por Deus, irmão, esse drop Nada Caraca Ué, cadê? Você corta a une? Tá aqui, ó Na escadinha aqui Ô, louco Como que tá atirando aí? Vocês, é? O time Caveirão Vamos vingar aqui do... No lugar que o Leon tá Porque ele fica pegando muito quilo lá Ó, ó Olha a mãe aqui Olha a mãe aqui, caveira Ó, fica aqui e aponta pra janela, ó Aponta pra janela, ó Aponta pra janela, então que eu vou apontar aqui pra baixo Vai, ó Na hora que passar ali, não tem jeito A morte é certa Não sobra nada Cadê? Passa Passou não Passou nenhum Passou sim Passou não Acho que passou, eu vi um passando alívio Né Só se ele passou invisible Passou não Olha as minhas costas aqui O cara tá entrando ali Não tem ninguém Não, passou não, ó Tá Foi B Ah, foi tudo o Leon Foi B, gente Eu falei Foi B Tem aqui, ó No B Já miram ali Foi pelo esgotes Foi pelo esgotes Foi pelo esgotes Também pelo B Caralho, começou a chover fortão do nada, velho Tô aqui no B, hein Eles largaram a bomba lá na base Morre, 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 morre Morre, morre, morre Caralho Que empinada Não, não Caralho Eu travado no cara Não Olha o cara aqui Carequinha 95, Lennon 95, 95 Dá na faca Ah Falou 95 Eu fui pegar a faca Caralho, velho Não, mas tinha Aí tinha uns costas Tinha um costas É, tinha outro Aí, caveirudo Representa Representa Aí, ó Caralho Caralho Quase, velho Puta Cara, cagou Agora Vou pegar minha M4 Colada Ixi, já me ameaçaram aqui no... No privado aqui Que vai me matar na faca Sério Que violência É isso Ninguém aqui Ninguém B Ninguém B Tem B Tem B Tem B O Lennon Agora que tu não tá olhando pra janela Tem alguém na janela Vc Olha ele Eu tô indo pelas costas Opa Ah, 58 Dois onde eu morri aí Perto da base deles Falei Falei que tinha gente... Tenta porra aí... A... Viadinha Cadê a suite? Boa Essa daí... Essa daí eu não tô jogando nada não Bora, suite Essa eu tô quietinha A outra me tem ali A outra não jogou direitinho Eu vou lá pra janela de novo Ver se alguém dá a cara nessa janela É, pois é Tu... Tu tirou a cara de novo Um, dois, três... Opa Pera a janela aí, aproveitando Um, dois, três... Ninguém vai aí Tô atrás de tu Tô te dando cobertura, Caveira Ai, adora Ih, no B, ó Pediu negócio na e garagem Não tem aí não, Caveira depois Cai lá pro B O cara morreu lá Tô indo pra lá agora Vou pegar essa W, Euro aqui B, ninguém Até agora Eita B, 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 Tocchi, B, 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 B. Eu acho que tem. Eu vou cair aqui dentro do esgoto aqui, pelo meio. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. 41 só. Ele vai subir por onde? Ele tá atirando em mim aí. Boa, caveira. Vinga minha morte, caveira. Isso aí. Ai, Jesus. O cara me mata e fica atirando, cara. Que violência. Só pra ter pegado na faca. Janela desnobrando. Janela, vou pra janela aqui. Eu acho que eu vou pela B pra ver se eu pego alguém. Desceu, desceu um, desceu um, desceu um. Passou. Desceu dois. Caralho, tô errando demais. Ixi, o cara pegou os três. Opa, tem aqui, ó. É pegador mesmo, pegou os três. Caraca. No B? Ai, Jesus. Não tem aqui onde eu tô. Tô indo aí, tô indo aí, Joga. Tá aqui na casinha. Ó, água. Tô ouvindo um passo na água. Eu acho que é o cara do nosso time. Ah, tá. Eita. Ué. O cara jogou pra um spray de água. Todo mundo se encontrou aqui. What the fuck? Acabou já. Ó, tô atirando. Ih, eu papei. Ué, o que foi isso, hein? Papei do cara, atirei 29. Caraca. Um estrupo. Foi nem um estupro não. Foi um estrupo. Pô, meu freco tá uma maravilha. Tá uma delícia. Coletivo. Passa. É bem bom. Passa na janela, desgraçado. Passou não. Caralho, cifra. Passou não, acho que é B. Ah, rapaz. Ah, véi. Oi, tá. Salvei. Salvei, viu? Obrigada, obrigada, obrigada. Salvei. Salvei. Ok, vamos fazer isso. Ai, e as lives, Caveirudo? Fiz uma onda. Que horas que eu não enriqueço? Passa, passa na janela. Foi, amor. Olha, eu ia pra Twitch TV aí. Aí tu foi banido de lá. Tipo, não fiz nada. Nem vídeo eu postava, tá ligado? Foi banido por quê? Sei lá. Acho que é porque eu não postava. Eita, mãe dela. Eita, tem três aqui. Tem três aqui. Socorro. Socorro. Eu já falei sim. Não tem como ajudar. Eu tô nesse conexinho aqui do ar. Sei lá onde a gente abriu isso aqui. Olha. O cara vai dar uma de gaiata ali com a faca. Ai, vem de gaiata na faca. Vem de gaiata na faca também. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eita. Ah, miserável. O cara tá falando. O cara cagou em mim, na realidade. Eu tirei 81. Obrigado. Tem aqui, tem aqui mesmo. Eita, lendo, lendo, lendo. Tem aqui mesmo. Tem aqui mesmo. Tem aqui mesmo. Tem aqui mesmo. Segura, segura, segura. Segura, segura. Eu tô indo. a janela não tô não tomei em três aqui comigo eita porra granada foi jogado até as irmãs deles aqui agora também dá a granada nos pega opa na última barra o cara ainda papou o outro cara 67 agora que eu vi eu crente que eu tinha matado matei vai vai passa na janela tá vindo aqui no meio que ele não é o e-mail é exatamente pegar um pdr joga bem para caramba agora foi ali ele ficou sem ninguém fica aí tem vocês dois aí 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 peguei um aqui tem outra aqui tem outro aqui essa é chato e já tá sendo rápido eu queria eu queria agradecer aí os dois aí que participaram do vídeo e também já queria agradecer o convite pelo vídeo aí da pri também é nós estamos juntos aí não esquece de deixar o like aí galera tá todo mundo aí na descrição dá uma passada no canal deles aí se inscreve e acompanha o trabalho de cada um faz o seguinte ó vai no canal da pri do leno nesse vídeo e fica dando f5 30 vezes aí beleza pois é valeu 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 lá valeu